Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo para o nosso canal e hoje o nosso vídeo pessoal eu vou estar mostrando para vocês a nova marca de panos de prato direto de fábrica 100% algodão que a gente também vai estar trabalhando com esses paninhos aqui eu quis trazer esse vídeo mostrando para vocês e já explicando para vocês porque eu sei que vocês vão perguntar mediante dos próximos vídeos que vão sair aqui no canal que vocês vão ver que eu vou estar trabalhando com outro tipo de pano de prato então esse vídeo vai ser explicando para vocês então já fica comigo até o final desse vídeo, vai ser um vídeo bem rápido só para tirar algumas dúvidas, já coloquei lá no meu Instagram alguns stories então eu já teve algumas perguntas por lá e resolvi gravar esse vídeo mostrando para vocês pessoal, esses paninhos de prato que eu tenho aqui para mostrar para vocês são panos de prato 100% algodão pé de galinha, vou te mostrar algumas estampas, tá bom? eu recebi um recebido maravilhoso e gostei demais do resultado desses panos de prato ele tem uma diferença da outra marca, tá pessoal, que a gente usa aqui também no ateliê ele é bem macio, a trama dele é muito boa é os panos de prato 100% algodão pé de galinha, olha só olha só pessoal, vem com barra embaixo na lateral também e eu gostei bastante da qualidade, eles são bem fofinhos, não são engomados, tá? então dá para ver que ele é 100% algodão e o pessoal sempre falava, né? que esses pé de galinha, eles têm uma absorção maior para enxugar a louça, né? ele absorve melhor para enxugar a louça e realmente, ó, dá para perceber na textura do tecido, tá? esses panos de prato, pessoal, eu recebi lá da empresa, da loja G Panos de Pratos, tá? eu vou mostrar a etiqueta aqui para vocês verem o tamanho olha só, G Panos esse é o WhatsApp, tá? do contato do vendedor esse pano mede 42 por 70 um tamanho bom, né? um tamanho excelente aí de panos de prato e o que eu gostei, pessoal, por isso que eu estou trazendo o vídeo para vocês você que gosta de comprar no atacado, até mesmo a quantidade, né? para estar trabalhando no seu ateliê o valor dele é bem legal, bem acessível, tá? eu gostei demais, por isso que eu quero indicar para vocês caso vocês queiram adquirir eu vou deixar passando aí o Instagram e o contato do WhatsApp do vendedor se caso você quiser ver mais detalhes, lá no meu outro canal sai um vídeo explicando tudo certinho para vocês, tá bom? no WhatsApp dele, pessoal, quando vocês entrar, vocês vão ver a variedade de produto que ele tem por lá ele faz muita promoção de barbante, pessoal, de linha Anne linha de seda também, o preço dele é muito bom, tá? então, eu indico para vocês passarem lá se quiserem estar comprando dele chama ele no WhatsApp, é uma pessoa bem anticiosa, ele responde bem rápido para você estar adquirindo esses paninhos, tá? olha só que estampa mais linda as estampas são vivas, tá? não são estampas apagadas ó, essa aqui, ó linda demais variedade de cores, né? para a gente estar utilizando ó, tem essa aqui também, ó que tá muito linda lembrando que não tem só essas estampas, tá, pessoal? são muitas estampas e ele tem outros tipos de pano de prato também tem aqueles pintado à mão com glitter, sem glitter vocês sabem que eu gosto de pano de prato com estampa bem legal para estar usando aí, né? a criatividade de cores tem esses aqui também, ó que as estampas são muito lindas olha só então, eu gostei demais das estampas, tá, pessoal? a gente vai estar trabalhando com esses paninhos por aqui no ateliê então, quando vocês virem aí saindo os vídeos de passo a passo vocês já vão saber quais paninhos que eu tô usando aqui no ateliê, tá bom? então, esse vídeo é bem rápido só pra mostrar pra vocês vou deixar na descrição desse vídeo o contato do vendedor, tá? ele chama Gerson então, chama ele lá que ele vai estar atendendo vocês, tá bom? ele tem uma loja no Mercado Livre, pessoal olha só que legal caso vocês quiserem comprar uma quantidade mínima passa lá no Mercado Livre pede pra ele fazer um link caso você queira na quantidade maior ou menor que ele faz o link e coloca lá na loja pra vocês fazerem a compra, tá bom? comprar pelo Mercado Livre é bem seguro, tá, pessoal? então, não tem medo pode comprar e a qualidade do pano é maravilhosa então, esse foi o nosso vídeo de hoje só explicando pra vocês espero que vocês tenham gostado deixa o like tô bem feliz com esse recebido, tá? louvado seja Deus se procurar o Gerson fala que viu aqui no canal, tá bom? que eu ficarei muito grata a vocês um forte abraço a todos vocês tchau, tchau até o nosso próximo vídeo que vai ser uma videoaula maravilhosa aí pra vocês tchau 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 Obrigado.